Glória a Deus, Mateus 22, 32, está aqui, vamos lá, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ora, não há, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, amém irmãos? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, olha, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, Deus não é Deus dos mortos, não adianta rezar aos santos que morreram, foram embora, aqui na terra só existem vivos, e lá no céu, o Espírito dos santos que morreram estão vivos lá com Deus, incomunicáveis com a terra, aqui na terra irmãos, Deus é Deus dos vivos, e não dos que estão debaixo da terra, Deus não é Deus dos mortos, e se Ele é o Deus dos vivos, deixa Ele ser o Deus da tua vida, você não está vivo? Amém irmãos? Não estão respirando? estão se alimentando, estão indo ao trabalho, estão vindo à igreja, vocês estão vivos, se vocês estão vivos, Deus é Deus de vivos, não dos mortos, e nosso objetivo hoje é compreender que somente com Deus, no controle da nossa vida, podemos nos assegurar a vitória, você precisa passar o controle da tua vida nas mãos de Deus, irmãos, e descansar o teu coração, a tua alma, quando você menos espera, Deus vem e entra com providência, Deus entra com providência, Senhor eu tenho uma dívida que o Senhor não imagina, eu estou endividado Senhor, eu estou devendo 10 mil reais, eu não sei mais o que fazer da minha vida Deus, ajuda-me a sair desta situação, eu preciso pagar a minha dívida, eu não tenho dinheiro, qual é a primeira resposta de Deus? Filho, a minha igreja tem uma dívida filho, ela precisa saldar aquela dívida de apenas mil reais, ajude a minha igreja, com o que está no teu coração, porque 10 mil reais para te ajudar, para mim não é nada, irmãos, Deus colocou sob a nossa responsabilidade, cuidar da igreja, zelar para a igreja, administrar a igreja, pagar as contas da igreja, quando você oferta a Deus, você está pagando uma conta de Deus na terra, porque isso aqui é a obra dele, isso aqui é a obra dele, é verdade pastor? Claro que é, alguém já viu um anjo descendo do céu e na imobiliária pagar o aluguel? Você nunca vai ver isso, não vai, quando você oferta, você está ajudando a obra de Deus, você está pagando uma conta de Deus na terra, e aí o que acontece? Deus começa a pagar as tuas contas na terra, você paga a dele, ele paga a tua, a dele é pouquinho, irmãos, a tua é gigantesca, e Jesus falou que daria com medidas recalcadas e sacudidas, que ele nos abençoaria tremendamente, cadê a tua fé? Começa a buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem de todo o coração, batei, batei, e abrir-se-vos-á, ah pastor, mas Deus está me vendo na porta, por que ele já não abre a porta? Deus já não está me vendo, porque eu estou precisando dele, para que eu tenho que buscar? Deus está precisando, já sabe que eu estou precisando de dinheiro, para que eu tenho que doar? Irmãos, o carro, desde que foi criado até hoje, a roda do carro é redonda, o sistema do carro nunca mudou, modernizou, mas nunca mudou o sistema, sabe por quê? Porque é aquilo que funciona, tem coisas em nossa vida, que é do jeito que funciona, com Deus, é assim que funciona, é dando o que se recebe, Jesus falou, é buscando que se encontra, é batendo que a porta se abre, vocês estão entendendo irmãos? E se você quer ter vitória na sua vida, você está vivo, você entregou ela para Jesus, então permita que Ele seja Deus na tua vida irmãos, deixa Deus ser Deus na tua vida, ah pastor, eu tenho andado muito triste, angustiado, enfermo, sem vontade de fazer nada, sem vontade de ir para a igreja, eu me sinto tão para baixo, sem direção, desmotivado, morno, me sinto cansado, calado, indiferente, angustiado, com medo, ei, espera um pouco aí, permita-me introduzir esta mensagem, dizendo o seguinte para você, para você que já teve a revelação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para você que depois da revelação aceitou Jesus, como teu Senhor e Salvador, para você que foi regenerado, passando pelo batismo das águas, para você que foi justificado pela morte vicária de Cristo Jesus, naquela cruz, para você que vive em santificação e novidade de vida, está esperando o quê? para tomar posse da tua benção, você está vivo, e Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, deixa Deus ser Deus em tua vida e levante a bandeira da vitória, somos verdadeiros gigantes como o Espírito Santo, fazendo morada em nossas vidas, mas agimos como anões espirituais, um bando de covardes, nós tememos os obstáculos, no lugar de lançá-los ao chão, deixa Deus ser Deus na tua vida, que as coisas vão mudar a partir de agora, creem, creem nisso, diga amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, e eu quero te apresentar esse Deus glorioso, um Deus que fez o machado flutuar na água, um Deus que andou sobre as águas, um Deus que movimentou as águas, e o enfermo era curado, um Deus glorioso que trovejava do céu com sua voz, ouvia mansa e suave, como uma brisa, para falar, um Deus que abriu o mar vermelho, com pedaço de madeira, e fez o povo passar a seco, um Deus que derrubou muralhas gigantescas, intransponíveis, de alto a baixo, elas ruíram as muralhas de Jericó, deixa Deus ser Deus na tua vida, confia, creia nesse Deus irmãos, fortaleça a tua vida com esta palavra, que Deus está ministrando ao teu coração nesta noite, deixe a Deus ser Deus em tua vida, e mude a tua história, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, e Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, eu quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra, o que era um leproso? Em Levítico há a resposta, leproso é aquele homem imundo, está, o sacerdote declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga, portanto leproso irmãos, era um homem sem história de vida, porque ele não tinha convivência com ninguém, pior que a Covid-19, não tinha convivência com ninguém, leproso era aquele homem, que perdeu a dignidade, o leproso ele perdeu a esposa, o leproso perdeu os filhos, os pais, eu fico imaginando, o quão triste foi o dia da despedida, pois devia viver isoladamente, do meio social, o leproso não tinha direito, somente deveres manter a distância das pessoas, o leproso tinha maldição sobre si, ele não vivia, apenas vegetava, ele não cantava, ele lamentava, ele não sorria, ele chorava, pela saudade de seus pais, da sua esposa, e dos seus filhos, olha quem tem filhos, quem tem neta, quem tem sobrinhos, essa Covid fez o que com a gente? Nos isolou como leprosos, é ou não é? Você não podia abraçar a sua neta, seus netos, não podia abraçar seus filhos, tinha que distanciar o seu filho, o Ivan até falou, não pude vir, tive que distanciar a minha filha da igreja, estava enferma, porquê irmãos? Horrível, sabe, naquele momento da história daquele homem irmãos, que era leproso, algo aconteceu de sobrenatural, o leproso citado no livro de Mateus, ele conhecia, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele conhecia o Deus dos vivos, e ele resolveu deixar Deus, ser Deus em sua vida, ignorando a lei de Moisés, aproximou-se de Jesus, ele o adorou, declarando com isso, que ele era Deus, que Jesus é Deus, e ele clamou por cura, Senhor, se o Senhor quiser, você pode me tornar limpo, olha a coragem desse homem irmão, se aproximou de Jesus, não podia, assim como uma pessoa, que está com Covid-19, não pode se aproximar de nós, o leproso, não podia se aproximar das pessoas, mas esse leproso, quebrou o protocolo, e ignorou a lei, e ele se aproximou, de Jesus Cristo, e ele o adorou, declarando com isso, que ele era Deus, meu irmão e minha irmã, mude de atitude, com relação a tua vida, aproxime-se de Jesus, adore-o, conta-lhe sobre os teus problemas, e clame, ele certamente, vai mudar a tua história, Jesus curou o leproso, deixa Deus te curar, Jesus libertou o leproso, deixa Jesus te libertar, exerça fé, e deixa Deus, ser Deus, há algo muito interessante, nessa história, irmão, citada por Mateus, o leproso, não determinou, o leproso, não fez exigências, o leproso, não comprou a sua cura, com dízimos e ofertas, ele somente, disse a Jesus, que se ele quisesse, ele poderia lhe curar, gratuitamente, ele não tem que pegar, aquele envelope, e colocar oferta, ele não tem que pegar, aquele envelope, e colocar dízimo, para Jesus me curar, para Jesus mudar, a minha vida, eu não tenho que comprar nada, nós somos salvos, pela graça, nós somos curados, pela graça, nós somos libertos, pela graça, então pastor, joga os envelopes fora, eu não posso fazer isso, eu não posso tirar, esse privilégio de vocês, de serem gratos a Deus, por tudo aquilo, que Jesus tem feito, na vida de vocês, eu não dou oferta, para que Jesus me abençoe, e eu ganhe mais dinheiro, não, eu dou oferta, porque eu sou grato, a Jesus, por tudo que Ele fez, na minha vida irmãos, por tudo que Ele fez, sabe, Ele não comprou a sua cura, Ele somente disse a Jesus, que o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, ou seja, deixou Jesus, ser Deus, em sua vida, deixou Jesus, decidir, o que fazer, naquela situação, irmãos, nunca diga para Deus, como as coisas, devem ser, deixa Ele, ser Deus, e soberano, em sua vida, Ele, vai decidir, o que é melhor, para você, se é uma cura imediata, será uma cura imediata, se é uma cura, através dos médicos, será uma cura, através dos médicos, o que Ele decidir, está decidido, porque a última palavra, é de Deus, quer mudar a tua história, irmãos, quer melhorar, quer excelência, de vida, deixa Deus, ser Deus, na tua vida, quando você pode dizer, amém? Segundo, deixa Deus, ser Deus, em tua vida, e receba, novas vestes, em Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 5, o profeta Zacarias, teve uma visão, maravilhosa, que retrata, a necessidade, de que, de estarmos, com vestes, novas e limpas, para estar, diante de Deus, vamos ler o texto, Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 5, depois disso, ele me mostrou, o sumo sacerdote, de Josué, diante do anjo, do Senhor, e Satanás, a sua direita, para acusá-lo, o anjo do Senhor, disse a Satanás, o Senhor, te repreenda, Satanás, o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda, este homem, não parece, um tição, tirado do fogo, ora, Josué, vestido de roupas, impuras, estava de pé, diante do anjo, o anjo, disse aos que, estavam diante dele, tirem as roupas, impuras dele, depois disse a Josué, veja, eu tirei de você, o seu pecado, e coloquei, vestes nobres, sobre você, disse também, coloque um turbante, limpo, em sua cabeça, colocaram o turbante, nele, e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor, observava, aqui está um quadro, irmãos, em que algo sobrenatural, aconteceu, estava ali, o sumo sacerdote, Josué, quando, aparece Satanás, que começou a acusar, está pecado, tem pecado, tem coisa errada, na sua vida, e realmente, as vestes, estavam impuras, estavam sujas, o turbante, estava impuro, estava sujo, e sabe o que vinha escrito, aqui na frente do turbante, da mitra, santidade, convém ao Senhor, imagine, onde estava a santidade, porque Josué, estava, com impureza, cometeu coisas, que desagradou o Senhor, e Satanás, vem para acusar, porque o que Satanás, gosta de fazer, é te acusar, primeiro, ele te tenta, olha que mulher bonita, olha que carro maravilhoso, podia ser teu, olha essa casa, você não gostaria, de ter uma casa como essa, Satanás, vem primeiro, ele tenta você, e depois que ele tenta você, e você cai, ele começa a te aplaudir, valeu, olha aí Deus, olha aí o teu servo, a tua serva, para que serve um homem, uma mulher dessa, para nada, não te serve, não trabalha, não coopera, não vem igreja, não ora, não estuda a Bíblia, olha aí Deus, olha aí, mas a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor, veio, enquanto Satanás, estava ali falando, acusando, o anjo do Senhor, apareceu e disse assim, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda, cala a boca, e o inimigo, teve que se calar, diante do anjo do Senhor, irmãos, o inimigo, teve que se calar, e logo, o anjo, mandou que despissem, Josué, tira essa roupa suja dele, e falou para Josué, se vista com roupa limpa, troque a mitra, toque o turbante dele também, e aí Josué estava limpo, perante o nosso Deus, não é isso que o sangue de Jesus, faz conosco, irmãos, amém, não é isso que o sangue de Jesus, faz com cada um de nós, ele nos limpa, ele nos lava, troque a mitra, troque as vestes, aleluia, vós, sois, reis, e sacerdotes, temos que andar, em santidade, diante de Deus, vestes brancas, é sinônimo de vida, consagrada no altar, de pureza, de aprovação de Deus, de identificação, de santificação, não podemos permitir, que o inimigo, nos aponte o dedo, identificando manchas, em nossas vestes, devemos antes, pedir ao Senhor, que nos lave, de toda a imundícia, que possa estar, impregnada, em nossas vestes, enquanto, aqui, vivemos, se o inimigo, anda te perseguindo, te fazendo acusações, lembre-se, que só, é perseguido, quem está na frente, quem para, não é mais, mais perseguido, irmãos, como é que, o diabo vai, perseguir um crente, parado, se você, deixa de, as suas obrigações, de crente, o diabo, não vai mais, se perseguir, não, a sua vida, já é uma vida, de derrota, já está derrotado, perseguidos, são pessoas, que estão andando, à frente, é o que é, da língua portuguesa, irmãos, que só é perseguido, quem está na frente, parou, deixou de ser perseguido, porque já está derrotado, é isso que você quer, para a sua vida, não, eu tenho certeza, que não, não aceite isso, em nome de Jesus, não se persegue, quem ficou para trás, portanto, alegra-te, então, somente, deixa Deus, ser Deus em tua vida, deixa Ele mudar, as suas vestes, e alegra-te, se você, vem ser perseguido, porque você, está caminhando, aleluia, terceiro ponto, irmãos, deixa Deus, ser Deus em tua vida, e ande com suas próprias pernas, lá em Lucas, capítulo 5, versículos 18 a 20, e depois pulando, para o 24 a 25, diz o seguinte, Lucas 5, 18 a 20, e depois, 24 a 25, e eis que uns homens, transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo, entrar, e pô-lo diante dele, de Jesus, e não achando por onde, o pudessem elevar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas, baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados, te são perdoados, ora, para que saibais, que o filho do homem, tem sobre a terra, poder de perdoar, pecados, disse o paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama, e vai para tua casa, e levantando-se, logo diante deles, e tomando a cama, em que estava, deitado, foi para sua casa, glorificando, a Deus, percebam, no texto irmãos, que nós acabamos de ler, que o homem, não andava, com as suas próprias pernas, ele necessitava, de uma maca, e de alguém, que o locomovesse, mas depois, que ele deixou Deus, ser Deus, em sua vida, teve os seus pecados, perdoados, passou a andar, sozinho, e até a sua cama, ele levou, irmãos, quando nós, permitimos, que Deus, seja Deus, em nossa vida, somos regenerados, curados, justificados, santificados, perdoados, e passamos, a caminhar, sem mais, depender, de muletas, espirituais, cadeiras, de rodas, ou macas, mas, eu fico triste, irmãos, quando observo, que ainda há crentes, que só vem a igreja, de muleta, de muleta, pastor, é, isso mesmo, de muleta espiritual, tem crente, que só vem para a igreja, se ele tiver, alguma atividade, que possa lhe dar prazer lá, temos assim, a muleta do violão, muleta do grupo de louvor, muleta da diaconia, da diretoria, muleta do pastorado, então, se ele tem algum cargo, na igreja, ele vai para a igreja, porque ele gosta, de fazer aquilo, irmãos, a gente não tem que sair da nossa casa, e vir para a igreja, porque gosta de pregar, de cantar, de tocar, não, a gente tem que sair da nossa casa, para vir à igreja, porque gostamos de adorar, de louvar, de cantar ao Senhor, congregacionalmente, no meio da multidão, do povo, eu quero o Senhor te adorar, eu não preciso ter destaque, não, o Senhor deve ser o destaque, João Batista disse o seguinte, é necessário, que ele cresça, e que eu, diminua, nós temos que diminuir, irmãos, você quer ter a alegria do Espírito Santo? Quer ter o conforto do Espírito Santo? Vai dando glória, vai glorificando, levanta a sua mão e adora, vai aplaudindo ao Senhor, deixa Deus ser Deus na sua vida, adore a Deus na simplicidade, irmãos, a atividade que fazemos na igreja, não é mais importante, do que o Deus da igreja, e do que a tua salvação, você não consegue ser crente, se teu chamado for apenas para testemunhar, e o adorar na simplicidade, tem alguma coisa errada aí, você ainda está precisando de cadeira de rodas espiritual, de muleta para vir à igreja, pare com isso, eu fico admirado, irmãos, quantas pessoas vêm para a igreja, e não é o pastor, e não é o diácono, e não é o cantor, e não é o baterista, e não é o músico, ele vem para a igreja para adorar, e ainda põe dinheiro na salva, me fala se crente não sou vocês, são crentes, saem de casa, para adorar, para ouvir Deus falar alguma coisa, porque querem ser melhores para Deus, porque querem adorar ao Senhor, sabe, se retirar a muleta desse tipo de crente aí, irmãos, que só vem para a igreja, se tiver algum cargo, alguma coisa para fazer, ele fica emburrado, sabe, ele despenca, deixa Deus ser Deus na sua vida, venha ser crente como deve ser, Jesus ordenou o paralítico, para desaparecer com a máscara, Jesus falou para ele, pega essa maca, desaparece daqui, some com a maca, você não precisa mais disso, agora você pode andar com as suas próprias pernas, deixa Deus ser Deus na sua vida, independentemente do que você gostaria de fazer na igreja, deixa Deus ser Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus, ah pastor, mas eu sou, mais afinado do que eles, eu canto tão bem, eu toco tão bem, é uma maravilha, amados, Deus tem miríades e miríades de anjos, afinadíssimos, mas o problema, não é a afinação, e sim a qualidade da adoração, oriunda de um coração apaixonado, eu frequentei em uma igreja, que uma vez meu sogro procurou, uma pessoa dessa igreja, e falou assim para ela, irmão, por que você está sentado, era o ensaio de um coral, não é, por que você está sentado, irmão, vamos orar, se ajoelhe para falar com Deus, sabe, falou, eu não vou orar coisa nenhuma não, o meu forte na oração, eu gosto de cantar só, o meu forte na oração, olha que resposta irmãos, que absurdo, o meu forte na oração, eu gosto de orar não, irmãos, esse homem precisa da muleta, ele só vai para a igreja, porque está no coral, se ele sair do coral, está desviado, está no mundo, vai para o inferno, então ele não vai para a igreja para adorar, ele vai na igreja porque ele é do coral, vai na igreja porque tem amigos, vai na igreja porque tem uma menininha bonitinha, ou tem um homem bonito, vai na igreja porque ele quer tocar um instrumento, quer mostrar suas habilidades, já viu esse The Voice, The Voice Kids, já viu esse negócio que tem, The Voice, qual é a história de todos eles, 99%, como é que você começou a cantar, o que eles falam? Começou a cantar na igreja, e estão terminando cantar onde? Começou na igreja, vai terminar cantar onde irmãos? No mundo, por quê? Porque fazia daquele cântico da igreja, algo que o agradava, e não que agradava a Deus, o nosso cântico aqui irmãos, é para agradar a Deus, vem para louvar, vem para adorar irmãos, tá bom? Afinado ou não, o que importa mesmo é ser crente, sem depender de muletas espirituais, deixa Deus ser Deus em tua vida, dê a Jesus a glória, e anda no rumo da tua vitória, meu irmão, minha irmã, venha fazer a obra, mas faça a obra, para agradar a Deus, e não porque você gosta de fazer, para ser visto pelas pessoas, faça aquilo que Deus colocar em teu coração, amém queridos? em nome de Jesus, e por último, para encerrar, deixa Deus ser Deus em tua vida, e seja guiado pelo Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, tem dúvida se você é salvo ou não? eu vou tirar sua dúvida agora varão, mulher de Deus, a sua dúvida hoje acaba, aqui está ensinando, como faz para saber se você é crente ou não de verdade, porquê? todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, aí eu te pergunto, você é guiado pelo Espírito de Deus? sim ou não? sim, o que você está fazendo aqui? está sendo guiado, você não viria aqui não irmãos, se o Espírito Santo tivesse te guiado, para você vir aqui hoje, você não viria, se depender de nós, a gente fica em casa, vai para o shopping, vai passear, vai para a festa de aniversário, vai fazer visita a parentes, mas não vem para a igreja, se depender de nós, a gente não vem para a igreja, mas é o Espírito Santo que toca, vai para a igreja, vai para a igreja meu filho, vai congregar, vai congregar, porque é aqui que Deus ordena a bênção varão, varoas, é aqui que Deus ordena a tua bênção, a tua vitória, é nesse lugar, é, mas Deus não pode falar comigo lá na minha casa? aí entra aquela história que eu já falei para vocês, tem que bater, tem que buscar, tem que ofertar, tem que primeiro oferecer tudo a Ele, aí Ele vem e te abençoa, primeiro é para Ele irmãos, primeiro é para Ele, depois Deus vem e te abençoa, então se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, obedeça ao Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, não significa que você vai andar também 100% certinho, somos humanos, a gente erra, você não vai ficar andando também por caminhos floridos, ah, o Espírito Santo só me leva por caminhos floridos, suaves, também não significa que você terá uma vida isenta de problemas, não é irmãos, e nem que todos os seus sonhos serão realizados, não, mesmo porque não podemos nos esquecer das palavras de Cristo, que no mundo teremos aflições, contudo, as aflições da vida, não dá para se comparar, com a glória, que há de ser revelada, no por vir, amém queridos, nada pode ser comparado, com aquilo que Deus tem preparado, para você, ei meu irmão, ei minha irmã, presta atenção, quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender a conviver com a chuva, é ou não é? é ou não é? quando é que o arco-íris aparece irmãos? depois o que? depois que passa a chuva, não é? quando o prisma, com a luz do sol, aquele prisma, com as gotículas das águas, nós conseguimos enxergar aquelas cores gloriosas, irmãos, quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender a conviver com a chuva, não tem jeito, tem que aprender, a conviver com a tempestade, com as aflições, com as angústias, dia a dia, com medo, tem que aprender, essa luta que você está passando, vai fazer você conhecer o Deus grande, que luta, peleja por ti, não se desespere, o sol da justiça vai brilhar em teu favor, e tua vitória, vai ser bem maior, que toda essa tempestade, que você está vivendo, acreditem, acreditem, Deus é contigo, creia, conclusão, finalizando a mensagem, já estamos na conclusão, há algum tempo atrás, irmãos, o mundo do esporte, ficou assombrado, com a queda de Anderson, Spider Silva, quem conhece Anderson, Spider Silva, conhece, ouviu falar, ouviu falar, Anderson Silva, direi, levanta a mão, não é? Direi, há pouco, Anderson, Spider, conhece? é um grande lutador, de artes marciais, mistas, ou UFC, tá bom? Era uma pessoa, que todos consideravam ser, imbatível, não é? Todo mundo achava, que Anderson Silva, jamais, iria perder uma luta, porque, ele era, imbatível, no entanto, sua derrota, era previsível, por que, irmãos? Porque, durante um combate, Anderson Silva, menosprezou o inimigo, que era potente, e baixou a guarda, e o doceão, foi ou não foi? Andando para trás, a mão para baixo, assim, o que aconteceu com ele, irmãos? Levou-o na ponta do queixo, ele caiu, ele começou a brigar com o juiz, agarrou a perna do juiz, deu uma chave de perna, de calcanhar no juiz, não sabia nem quem estava lá na frente, mais. Coisa semelhante a isso, irmãos, ocorre na vida do crente, que brinca de ser crente, e esquece que o diabo, não brinca de ser diabo, Satanás, não brinca de ser Satanás, não exponha o teu queixo espiritual, irmãos, porque se o inimigo acertar, você vai cair, a Bíblia tem uma promessa, para a tua vida hoje aqui, aquele que é de Deus, o inimigo não lhe toca, amém irmãos? Está bom? O inimigo não lhe toca, ele nunca vai acertar o teu queixo, mas tem uma coisa, há um sinergismo, mantenha a guarda, mantenha a guarda alta, quem é a guarda alta, irmãos? é o Espírito Santo que habita na sua vida, por isso, não entristeçam o Espírito Santo, com pecados, com desobediência ao pastor da igreja, em não estudar a palavra de Deus, em deixar a oração do lado, não entristeçam o Espírito Santo, porque se você fizer isso, a sua guarda desce, e o seu queixo fica exposto, e o inimigo bate com vontade, o inimigo bate forte, porque ele encontra legalidade, amém irmãos? O crente tem promessa, mas o crente tem que compreender, que as promessas de Deus, são condicionais, aquele que é de Deus, o maligno não toca, mas, faça a tua parte, a Bíblia deve ser entendida, compreendida, em seu contexto, amém irmãos? A nossa guarda é a nossa fé, é o Espírito Santo que habita em nossa vida, é a nossa confiança em Cristo, a nossa guarda é a nossa oração, é a nossa dedicação ao Evangelho, a nossa guarda é a nossa esperança, é a nossa congregação, é estar na igreja com os irmãos, a nossa guarda é a nossa confiança em Cristo, se você não quer ter o mesmo destino, de Anderson Spider Silva, deixa Deus ser Deus em tua vida, e não baixe a guarda, resista ao diabo, não entregue o teu cinturão, de mais que vencedor, em Cristo Jesus, a ninguém, Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus do Isaac, e o Deus de Jacó, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, se você é vivo, deixa Deus ser Deus na tua vida, não sejais deuses de si mesmos, você não tem soberania, você não é leão, você não é águia, você é ovelha, e como tal, totalmente dependente do pastor, dele, do pastor Jesus, deixa Deus ser Deus em tua vida, e saia deste lugar, vivificado, transformado, feliz, vitorioso, liberto e curado, pois o Senhor, é Deus, de vivos, e não, de mortos, com as pazes, amém, aplaudindo ao Senhor, bem forte, nesta hora,